Fala rapaziada, bom dia, bom dia que eu to de dia aqui no meu dia, mentira Aí rapaziada, antes de começar o videozinho, já deixa seu like pra fortalecer o canal Pra quem não é inscrito, já se inscreva no canal, caraca, embaçou aqui geral, ó Aí, ó, dá ideia, de mancedo, velho Eu nunca fiz um video pra vocês, né Nesse horário, indo pro trabalho Então resolvi fazer um video Né, tamo indo para o trabalho Então, senta na potrona aí, rapaz, da potrona E, assiste o video Finalzinho de semana, mentira, semaninha velha Acabando, final de ano acabando, hein Todo mundo pronto já pra comer o piruzinho de natal Falando em natal, rapaziada Cê sabe qual é o animal que já sabe o dia que ele vai pro saco? Não? É O piru, irmão Pois é Acho que o piru é o único carro que passou o ano todo infeliz Um ano inteiro Quando dá dia 25 Perna pra quem te queira, hein Pois é, a gente trabalha de manhã A partir das 7, certo? 6 e 34 Ainda tá meio que escurinho E esses dias, rapaziada Aqui pra Deixa eu diminuir aqui Que os pardais agora tão pegando geral Esses tempos pra cá, moço Ainda mesmo que Uns assaltos meio que Bruto, velho Quando você sai de casa Cara, você tem que ter muita atenção, velho Você tem que Observar tudo Cê já 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 viram aquele Aquele bichinho que o pessoal chama Que faz o timão Do timão e pumba Suricato Bota a cabeça pra fora Olha pra tudo que é lado Vai, volta Entra pra dentro Pra se certificar de que não tem nada Eu sou desse jeito Minha rua é muito paradona Muito Silenciosa É uma rua calma Mas é Você não sabe, velho Da onde pode sair uma pessoa, né Porque lá tem dois lotes vazios Então às vezes você pode botar a cara pra fora O cara não te vê Você não vê o cara Quando você coloca a moto Ou o carro pra fora É abordado Lá pelo menos uns 4 ou 5 que eu conheço Já perderam bem Desse jeito, né Chegando E saindo, velho Moço, bandido é bistanado, né Mas se não tiver oportunidade Ele não vai Não tá em cima Mas muitos também vacilam Você pega, deixa Um bem material Você não vai dizer Pega Sua moto deixa destravada Ou deixa quase todo o tempo No mesmo lugar Seu carro No mesmo lugar O tempo todo Isso facilita com que Os melientes Possa vir Usufruir do que você tem Então o certo é você Sempre ter muito cuidado Botar um seguro Botar um estreador Travas Alguma coisa que dificulte O roubo Seu bem, né Porque afinal de contas Ninguém quer comprar algo E ficar pagando Sem poder possuí-lo Isso realmente Não é bom Infinitos carnês E você tendo que pagar Olha meu pai ali Meu coroa Todo dia eu passo por ele Ih, já tem um brother ali Que já ficou no prego Pneu a raio Meu brother Tem jeito não Bateu o prego Furou Acho que foi um dos motivos Que eu não ter escolhido A moto Mais barata Se você está ali Num lugar mais longe E fura Ó Da onde eu saio Até eu chegar no serviço Cara Não tem borracharia nenhuma Então aí Ele mesmo ali Praticamente vai ter que Empurrar essa moto aí Umas duas horas Irmão Porque aqui não tem Borracharia não Pra você passar um Fio de Deus E ajudar aí Levando em cima De alguma Caminhonete É Eu preciso trocar A lanterna O farol O farol da minha moto Queimou Não está acendendo Farol alto E as pessoas Não respeitam O farol baixo O negócio é meter Farol alto mesmo Porque Você vem com o farolzinho Baixo ali E eles não estão nem aí Taca o carro na frente Taca o caminhão Não está nem aí E quando você é um farol alto O que acontece Muitas vezes Ele não consegue Distinguir direito Que tipo de moto É Que cilindragem É Ou se realmente É uma moto Ou um carro Com um farol só Tem muitos carros assim Então isso aí Já ajuda um pouco Ou quando você Cola um pouco atrás Ele já te vê Já com esse farolzinho aqui Menino Já levei tanta fechada Graças a Deus Que eu nunca caí E assim É Olho na lanterna Olho no retrovisor Olho no motorista lá Se tiver Se tiver como ver O rosto dele Porque muitos deles Só serve pra mexer No whatsapp No celular Dentro do carro Errado pra caramba A gente já não anda certo Né No corredorzão Correndo as vezes Mas o motorista No celular Mexendo no whatsapp Chega a ser até Mais perigoso Porque muitas vezes Uma conversa melhor Muito melhor Muito mais boa Distrai geral Entendeu E a gente acaba Saindo do foco Eu já tentei experimentar Mexer Andar no carro E mexer no celular Eu não tenho essa Essa facilidade não Dá pra mexer Dá Mas é Você fica muito Desatento Muito lerdo Muito lento Entendeu Se a conversa for boa Esquece Você não vai nem notar Que você já andou Quilhomitos e quilômetros Sem Sem passar por cima de alguém Rapaziada Eu vou encerrar o vídeo Uma preguiça Malandro Velho Eu não vou gravar Até chegar no meu serviço Né Senão a gente vai demorar Uma eternidade Daqui até 7 horas É chão E gravação Mas é isso aí Nunca deixa de apertar O likezinho aí O sininho Ficar por dentro dos vídeos Tenho que fazer Outro rolê Velho Porque Caraca Tempão sem fazer rolê Alguns inscritos Já me cobrou Alguns brothers Também que andava comigo Tá me cobrando Que eu desapareci Sumi Tem que fazer um rolê Mesmo legal Fazer uma edição chave A maioria dos meus vídeos Que vocês podem ver É Seca Direto Já manda Porque as vezes O mano que edita pra mim Ele tá num tempo de colégio ainda Né Velho Tá Tá fazendo prova Essas coisas E eu não quero ocupar muito ele Então eu fico Mandando no seco mesmo Mas logo Logo a gente dá um jeitinho E edita vídeo E manda pra vocês Pra vocês ficarem por dentro Tô pensando em aprontar umas aí Fazer uns vídeos aí Com média pra caramba Mas é tempo E pessoas né Pra gente achar Algumas pessoas Que curta a brincadeira Pra vir fazer Porque hoje em dia Todo mundo trabalha 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 E nada Beleza Então é isso aí rapaziada Vou encerrando o vídeo por aqui Pra quem gosta dos meus vídeos Deixa sempre seu like Sempre seu comentário E a gasolina tá cara pra caramba 3,49 de java Tá aditivada Olha a moça aí É isso aí Vamos que vamos né rapaziada Que o Pinheiro já tá chegando ali Na casa do patrão Mais cheio de Florzinha Falou Fui Até mais